Você se importa com o meio ambiente e na hora de fazer uma compra, a questão ambiental entra na sua percepção na hora de decidir por que as decisões e o comportamento do consumidor muitas vezes destoa do seu desejo declarado. E como lidar com isso do ponto de vista da política pública? Vamos tratar desses e outros assuntos hoje com um convidado especial, o professor Eduardo Andrade, do Imperial College de Londres, especialista em ciências comportamentais e doutor em marketing pela Universidade da Flórida. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista. Eduardo, antes de mais nada, super obrigado por reservar um tempinho para conversar com a gente aqui no Livres Entrevista. O prazer é todo meu, Mano. O prazer é conversar com vocês e poder falar um pouquinho aí de consumo sustentável. Muito bom. Eduardo, eu queria começar pedindo um pouco de tradução em dados desse fenômeno que eu relatei na nossa abertura. Muitas vezes, quando a gente conversa com as pessoas, todo mundo diz, ah, eu quero um mundo melhor, sustentável, me preocupo com mudanças climáticas. E acho que meu consumo precisa refletir isso. Quero que as empresas adotem práticas sustentáveis. Mas na ponta, na hora de fazer suas próprias compras, isso acaba ficando em segundo plano. Qual é o tamanho desse fenômeno? Essa percepção é real? Olha, Mano, a gente tem investigado bastante esse fenômeno já há alguns anos e continua essa investigação, sobretudo porque a urgência climática está cada vez maior, a degradação ambiental cada vez maior e a gente está sentindo as consequências, e o Brasil não é exceção a essa regra, tem sentido isso. E muitos consumidores, cada vez mais os consumidores relatam que estão preocupados com o meio ambiente, que estão querendo incorporar o meio ambiente nas suas tomadas de decisão, comprar produção que tem um impacto ambiental menor e etc. Mas existe, de fato, uma discrepância significativa entre o que se fala e o que se faz. Então, o que a gente tem feito, e eu tenho pedido bastante esforço nesse sentido, foi tentar investigar o que está levando a essa barreira, o que está acontecendo para que haja essas barreiras que, aparentemente, impedem o consumidor de agir de maneira mais sustentável. Então, a gente dá para quebrar esses tipos de barreiras em três grupos. Uma barreira, que são as barreiras da oferta. Então, por exemplo, nós sabemos que o consumidor, majoritariamente, só a grande maioria, presta muita atenção para o preço. O preço é um aspecto dominante na compra. Só que, em média, se olharmos para o mercado, os produtos sustentáveis tendem a ser mais caros do que os produtos menos sustentáveis. E aqui eu estou falando sustentável de maneira geral. Então, os produtos que têm um impacto ambiental menor, relativamente a um produto comparável, que tem um impacto ambiental maior, o que tem um impacto ambiental menor, acaba sendo um pouco mais caro. E parte disso é razão óbvia. É que, para que eu torne esse produto mais sustentável, na verdade, eu tenho que investir um pouco mais, encarece o produto, etc. Ou eu atinjo o nicho do mercado, que ainda não ganhou a escala. Então, isso acaba, de fato, levando a ter produtos mais sustentáveis. Esse exemplo vai do alimento mais sustentável, o alimento orgânico, o alimento produzido localmente, ao automóvel, que é o veículo, seja ele elétrico, comparado ao convencional. Então, em diversos setores de atividades, tem algumas estimativas, a variação de preço ela é significativa. Então, só esse fator já explicaria um pouco dessa discrepância. Então, o fato, olha, o consumidor quer agir de maneira sustentável, mas ele tem soluções de limitações orçamentárias e é preciso que esse preço seja reduzido. Tem como superar essa barreira? Tem. Em alguns casos, embora essa correlação exista, em alguns casos isso não é verdade. Então, por exemplo, pense em produtos de segunda mão, produtos usados. Esses produtos são bem mais sustentáveis e são mais baratos. Mas aí leva a outras barreiras. Uma outra barreira que ocorre, que é talvez menos intuitiva para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, é da percepção de qualidade. Então, nós temos também diversos estudos mostrando que, em média, e nós acabamos de coletar dados mostrando isso também, que os produtos sustentáveis, mais uma vez comparado ao seu equivalente não sustentável, só pensa, por exemplo, num detergente. Então, tem o detergente que é sustentável, ambientalmente amigável, etc., versus o detergente convencional. Pessoas tendem a perceber o produto sustentável como menos eficaz do que o produto tradicional. Então, a qualidade dele pode ser percebida também como pior em muitos casos. Então, mesmo quando eu consigo superar a barreira do preço, tem essa barreira de percepção da qualidade. Não se aplica para todos os produtos, mas para uma gama de produtos se aplica de maneira significativa, produtos de limpeza, isso é bem comum a gente observar isso, mas mesmo outros produtos, pode ser até mesmo roupa, onde a pessoa pode perceber que o produto feito com material reciclável não é tão durável ou não é tão confortável quanto o produto feito de produtos convencionais. Então, essa é uma segunda barreira. Uma terceira barreira que é muito forte está relacionada à disponibilidade e à conveniência desse produto no mercado. Como nós passamos décadas não se preocupando com a sustentabilidade e nós nos preocupamos com aspectos como a conveniência, então nós desenvolvemos produtos que são mais convenientes para o consumidor. Então, produtos que a gente não reutiliza, por exemplo, que usa uma vez produtos descartáveis. Esses produtos tendem a ser muito mais danosos, mas eles tendem a ser também bem mais convenientes do que produtos que a gente tem que reutilizar, em muitos casos. Mais uma vez, produtos de limpeza, isso acontece com determinada frequência. Não se aplica a todos os casos, mas a conveniência é um aspecto forte. Ou simplesmente a disponibilidade no mercado. Então, você vai no supermercado, os produtos que estão embalados em plástico são bem maiores do que aqueles que você pega sem qualquer embalagem. Então, pensa em, hoje, frutas, verduras cada vez mais embaladas, porque tem uma gama de produtos que são oferecidos dessa maneira também, em parte, porque isso também o consumidor percebe isso como mais conveniente. Aí é mais fácil de transportar e etc. Então, a disponibilidade de produtos menos sustentáveis relativos aos mais sustentáveis e a conveniência dos produtos menos sustentáveis, isso aí acaba sendo uma outra barreira não trivial. E, por fim, tem uma barreira que às vezes a gente não percebe, que é a barreira da informação sobre a sustentabilidade, que é eu não sei qual produto é mais sustentável. Eu, como consumidor, às vezes, está claro. Não, um carro elétrico, em média, ele é mais sustentável do que um carro convencional. Isso é fácil de saber. Mas, para diversos produtos, se eu estou comparando, não sei, dois desodorantes no supermercado, qual que é mais sustentável, quanto é menos sustentável, fica difícil para eu saber. Existem, claro, diversas mensagens, são dadas pelas empresas, mas também até confiar no nível de mensagem, o consumidor às vezes fica reticente, etc. Então, não é claro, mesmo quando o consumidor tem a vontade de agir de maneira sustentável, está disposto a pagar, ele pode, em muitos casos, não saber qual opção de fato é mais sustentável. Então, só falando dessa gama de barreiras, que são as barreiras que a gente associa à oferta, já são barreiras gigantescas, mesmo para aqueles que estão dispostos a agir de maneira mais sustentável. Isso é muito interessante. E aí, uma dúvida. Existe alguma diferença do quanto essas barreiras importam? A depender do contexto social, então, por exemplo, o nível de renda mais alto, essas barreiras importam da mesma forma ou varia? Ou, num país como a Inglaterra, comparado ao Brasil, essas quatro barreiras funcionam da mesma forma ou têm peculiaridades? Eu acho que aí o que torna isso bem interessante é quando... Eu falei primeiro essas barreiras, vamos dizer, as barreiras de oferta, né? A disponibilidade. Então, por exemplo, num país onde tem a oferta de produtos mais sustentáveis, essa barreira acaba sendo menos forte, menos evidente. Em países onde essas barreiras são menos... Onde essa oferta de produtos sustentáveis é menos clara ou menos evidente, essa barreira acaba pesando mais. A mesma coisa na discrepância de preço. Agora, tem um outro tipo de barreira, que eu acho que daí remete ao que tu estás falando de maneira mais precisa, são as barreiras não relacionadas à oferta, mas relacionadas ao consumidor e ao como o consumidor pensa e reflete. Então, uma barreira clara é que todas essas barreiras que eu falei até agora são barreiras que pressupõem que eu pensei sobre a sustentabilidade, eu quero agir de maneira mais sustentável, mas tem esses empecilhos, esses custos que acabam fazendo com que eu não me comporte de maneira sustentável. Mas o que nós mostramos, e acabamos de publicar um artigo nesse sentido, é que nós medimos até que ponto ou em que situações em que, na verdade, o consumidor pensa sobre a sustentabilidade. Então, pensem, como a gente estuda muito na área de comportamento do consumidor, o consumidor, quando vai tomar alguma decisão, ele pensa sobre alguns atributos do produto e qual que ele está mais ou menos interessado. Por exemplo, todo mundo, a maioria das pessoas, pensa sobre o preço. O preço, ele não é só saliente na memória, porque ele é algo importante, mas ele também é saliente na nossa frente. Eu estou vendo ali o preço do produto. Isso é verdade para o preço, isso é verdade para a marca, isso pode ser verdade para quão conveniente o produto é, ou quão ele é atrativo, o design do produto, etc. O impacto ambiental do produto, ele não está necessariamente saliente na minha frente, e o que a gente mostra é que ele também não está, ele não vem à mente da pessoa com tanta facilidade. Então, nós conduzimos diversos estudos, e aí respondendo a tua pergunta diretamente, comparando três países, o Brasil, os Estados Unidos e o Reino Unido, em que, em diversas situações, a gente abordava um consumidor, quando ele está saindo de uma situação de compra, ou quando ele se lembra de estar saindo de uma situação de compra, e a gente pergunta para ele, se comprou esse produto, o que você levou em consideração? Me liste os atributos que você levou em consideração. Em outros casos, a gente até dava uma lista de atributos. O preço, a qualidade, o gosto, quando é caso de comida, a aparência, a conveniência, etc. Dava uma lista de oito a nove atributos, e dentro desses atributos estava o impacto ambiental. Em um dos estudos, nós até mesmo pedimos para que os consumidores fossem a uma loja virtual, comprassem o produto, depois da compra, nós demos uma lista assim, o que você levou em consideração quando acabou de comprar esse produto? E o que a gente observa, nos três países, é que a proporção de pessoas em que espontaneamente pensa no impacto ambiental dos produtos que ela compra é muito baixa. A proporção é bem baixa. São poucos os consumidores em que a sustentabilidade vem espontaneamente à mente e torna-se um fator determinante na escolha. Então, nem está vindo à mente dessas pessoas. E quando a gente compara esses três países, o Brasil, geralmente, entre os consumidores brasileiros, essa evidência é ainda mais clara. Então, os consumidores brasileiros nas nossas, e praticamente todos os estudos que nós fizemos aqui, a gente pôde comparar esses três países, os consumidores brasileiros estavam espontaneamente pensando menos no impacto ambiental dos produtos na sustentabilidade comparado aos Estados Unidos e comparado ao Reino Unido, que, em geral, estava sempre um pouquinho maior. Mas, nos três casos, eles pouco pensavam sobre a sustentabilidade. Comparado aos outros atributos, e atributos que são dominantes, como preço, qualidade, conveniência, gosto, design, aparência, enfim. E, comparado até mesmo em um dos estudos que foi interessante, nós fizemos, e até foi um pedido dos revisores do periódico que nós submetemos, por que vocês não fazem isso e nós fizemos? Foi, depois que eles fizeram, depois que eles reportaram os atributos que eles estavam, que eles, de fato, disseram, olha, a gente considerou esses atributos aqui em torno de três a quatro que eles consideravam. Depois, a gente mostrou a lista de atributos de novo, disse assim, quais os atributos que você acha que o consumidor, em geral, deveria considerar? E aí a sustentabilidade sobe. Então, o consumidor mesmo reconhece que ele não está levando tanto em consideração quanto ele deveria levar. Isso é muito interessante. Isso é uma barreira que a gente chama de barreira de consideração, é que não vem à mente, esses atributos não vêm à mente de maneira tão clara na maioria das situações. Então, o problema é de consideração, porque esse atributo é um atributo relativamente novo no mercado. comparado aos atributos que a gente está tradicionalmente acostumado a levar em consideração. Desde criança, nós somos acostumados, aprendemos a levar em consideração o preço. Se é caro, se é barato, às vezes a conveniência, às vezes o gosto, às vezes a qualidade, às vezes a saúde. Aliás, a questão da saúde também é um outro elemento. Embora nós tenhamos aprendido também, o percentual de pessoas que levam a saúde, como fala de alimentos, por exemplo, não é tão elevado assim, bem menos do que o preço. E eles mesmos também reconhecem que deveriam levar mais em consideração do que levam. Então, isso não é um fenômeno único da sustentabilidade, ele se aplica também a outros tipos de atributos. Mas não nos surpreende, foi importante a gente documentar esse fenômeno, mas a gente também queria mostrar que essa ideia de que o consumidor, as empresas têm que oferecer produtos mais sustentáveis agora, porque os consumidores estão demandando. Sim e não, há um crescimento. A gente observa também que para um grupo que está mais preocupado com o meio ambiente, ele está mais disposto a considerar, acontece mais espontaneamente, mas ainda é um mercado relativamente pequeno. Então, o que a gente também discute é a importância de que as ações das empresas para a sustentabilidade, ela tem que ocorrer não só por causa do consumidor, mas por causa da questão climática em si. Então, apesar do consumidor ainda não estar levando em consideração isso, como é que a gente faz para que a gente ofereça produtos de maneira mais sustentável no mercado? E aí entra a importância também da regulação. Como é que a gente pode encorajar as empresas, como é que a gente pode criar sistemas regulatórios que vão encorajar a empresa a oferecer de maneira mais sustentável ou encorajar o consumidor a consumir de maneira sustentável? E aí a gente entra, eu acho que numa segunda etapa da nossa conversa, porque quando o ouvinte, talvez, escutando esse diagnóstico, talvez o primeiro impulso seja dizer bom, então o consumidor é um grande hipócrita, ele diz que se importa, mas de verdade ele não se importa, mas apontar o dedo não muda nada, não reverte o comportamento. Então, como endereçar essas barreiras todas na tua visão? Qual é a forma mais eficiente? E aí, uma outra camada. Como se repartem essas responsabilidades? Onde está a responsabilidade das empresas? Onde é a política pública, a regulação, o governo que precisa atuar? Ou seja, como dividir essas responsabilidades para enfrentar essas barreiras? É, eu acho que essas perguntas são super interessantes, mano, porque o primeiro aspecto é essa questão do consumidor hipócrita, né? Ah, não, o consumidor diz que quer isso, mas não faz. Mas se a gente olha essas barreiras, olha, eu quero consumir de maneira sustentável. Olha, mas o produto é mais caro, eu percebo ele como de menor qualidade, ele não está tão disponível assim na prateleira, ele é menos conveniente para consumir, eu não sei qual produto é o mais sustentável, então não me surpreende que eu seja menos propenso a consumir. Então, não há nada de hipocrisia nisso aí, muito pelo contrário. O que a gente percebe é que são realmente barreiras síndicativas, só falando das barreiras da oferta, que impedem ou que fortemente desencorajam o consumo mais sustentável. Então, não há nada de hipocrisia, não. Na verdade, o consumidor está sendo bem racional e bem razoável nesse sentido. Agora, de fato, há uma gama e está crescendo de consumidores ainda que têm mais recursos e estão disponíveis que estão tentando consumir de maneira mais sustentável. mas mesmo nesse grupo não é fácil, porque o esforço que demanda não é pequeno, por todas essas razões que nós discutimos. Aí entra a resposta à tua segunda pergunta, quem que pode ajudar nesse processo? É óbvio que essa oferta vem majoritariamente das empresas, empresas majoritariamente privadas, embora tenha o setor público envolvido também, mas o governo e a regulação podem ajudar bastante nesse processo. Então, eu acho que uma falácia é achar que o mercado por si só vai se regular, ou seja, que o consumidor vai demandar esses produtos de maneira tão forte que as empresas vão ter que se adaptar e o governo não precisa fazer nada a respeito disso. Não, isso não é verdade. Dois aspectos a levar em consideração. Primeiro é a urgência que marca. Nós estamos atrasados. Nós estamos bem atrasados. Nós devemos ter começado esse processo e que já vem se falado e a ciência vai deixando isso bem clara, mas desde a década de 90 a gente já sabia o que estava por vir. E agora já está acontecendo. Não é mais o futuro, já é o presente. A gente já está vivenciando isso aí e os próximos 20 anos, infelizmente, não serão melhores do que os 20 anos passados. Tudo indica que a situação vai se agravar até que a gente espere e se estabilize, pelo menos. Então, é tentar minimizar os danos que estão por vir. E, nesse sentido, de urgência, não dá para a gente esperar que o mercado vai se ajustar naturalmente sem que o governo participe desse processo. Seja estimulando, seja regulando. Então, a importância do mercado de carbono, por exemplo. E aí é um bom exemplo. Se você pensa no mercado de carbono, o que está fazendo? Não está se ensinando ao consumidor a consumir de maneira mais sustentável. Está colocando a sustentabilidade no atributo que o consumidor mais se importa, que é o preço. Então, essa é a lógica do mercado de carbono como um todo, é incorporar, internalizar o custo ambiental para as empresas. Claro, parte desse custo será repassado para um consumidor ou a empresa vai achar agora mecanismos para baixar esse custo ou para investir em tecnologias sustentáveis que vão permitir com que o preço fique mais baixo e mais competitivo. Então, eu acho que esse é um aspecto, é um exemplo importante, mas existem diversos outros exemplos. E aí eu acho que a União Europeia talvez seja a região mais avançada nesse sentido com relação a essas regulações diretamente ligadas ao comportamento de consumo. Então, para dar um exemplo, um fenômeno, um tipo de regulação que ocorre que a gente chama da responsabilidade estendida do produtor. Então, o fabricante, a responsabilidade dele não está mais somente em oferecer um produto que vai ser minimamente seguro e depois isso entrega ao consumidor, não é mais problema dele. A responsabilidade estendida é a lógica de que desde o material extraído para ter feito o processo todo de produção para fazer esse produto até o uso desse produto e, por fim, o descarte desse produto, isso também é responsabilidade do fabricante. Então, toda a cadeia de valor, que é essa cadeia de valor estendida, o fabricante tem que ter essa responsabilidade de fazer a medição desse impacto ambiental e reportar isso. Então, isso é o que já está começando a acontecer na União Europeia. E isso vai acontecer cada vez mais. Então, toda a cadeia de produção ser medida e toda a cadeia de produção ser incorporada no processo decisório de cada empresa, seja ele fabricante, seja ele distribuidor. Alguns meses atrás, eu estava dando um workshop para uma empresa de varejo, uma grande empresa de varejo, e que eles estavam nesse grande debate. Então, existe uma empresa, no caso holandesa, o debate era, olha, nós fizemos o mapeamento do que a gente chama do escopo 3, que é das medidas de impacto ambiental, de emissão de carbono, que são geradas fora da empresa. Então, quanto que a minha cadeia de valor, como um todo gera de gás carbônico, ou de emissões de gás de estufa? Eu meço tudo isso que ocorre durante toda a cadeia de valor. Então, vejam, eu sou um varejista. Então, eu tenho que saber de cada produtor o quanto que esse produto que eu estou comprando dele gera de gás de efeito estufa. Chamada pegada do carbono, né? Toda essa pegada, eu vou ter que reportar. Pegada do cadê de valor inteiro, que está criando um pandemônio. Começou, na verdade, esse ano, porque, então, eu coordeno um programa aqui na área de mudanças climáticas, então, tem uma disciplina que é só de contabilidade de carbono. Virou agora uma disciplina a todo o setor de atividade só para medir a pegada de carbono e ter uma contabilidade sobre isso que será reportada para os governos, né? E que, idealmente, a gente gostaria disso, deve acontecer, isso vai chegar até o consumidor, e que o consumidor também vai saber a pegada de carbono de cada produto que ele está comprando. Por isso que volta ao ponto também que a gente estava falando do ponto sustentável a cada produto. Então, isso já também tem esse debate. Agora, o que vai acontecer nisso? Olha, se eu sou uma empresa e eu tenho que fazer essa medição da pegada de carbono por completo, eu vou me preocupar mais com o meu fornecedor e eu vou atrás de um fornecedor que me ofereça uma pegada de carbono menor. E aí que vai, a gente estava nessa discussão, nesse workshop, para voltar a esse exemplo, eles estavam falando, olha, nós temos aqui alguns tipos de intervenção. Qual a intervenção que é super benéfica? Poxa, oferecer produtos usados no varejo é fantástico sob o ponto de vista ambiental porque a pegada de carbono despenca. Ela já foi, ele está sendo reutilizado. Então, nós temos esse grande benefício ambiental. E a gente observa, e aqui em Inglaterra e Londres, particularmente, o mercado de produtos usados, sobretudo de roupas, mas diversos produtos, cresce exponencialmente, mas não só são roupas, a gente pode falar de roupas, pode falar de móveis, pode falar de diversos outros, de produtos eletrônicos. E se você entrar em determinados sites, e não são só sites específicos de produtos usados. E eu acho que esse é um aspecto muito interessante que eu acredito que a gente vai começar a mudar de maneira radical. A gente tem a visão de que os produtos usados devem estar separados dos produtos novos. Então, a gente tem a loja de livros usados, o Sebo, e a loja dos livros novos. A gente tem a loja de roupas usadas, e a loja de roupas novas. O brechó e as roupas novas. E não tem por que ser assim. Pega o exemplo de carros. A gente tem lojas em que o carro novo está do lado do carro usado, e vende no mesmo ambiente. E por causa dessas mudanças ambientais, do grande benefício que podem ter os produtos usados e serem reutilizáveis, eles cada vez mais vão e deveriam ser colocados nas mesmas prateleiras. Qual é o desafio aí? Aí tem duas perguntas que a gente faz. O desafio é assim, poxa, será que o consumidor gosta dessa ideia, de ter esses produtos misturados? A nossa, o apanhado inicial é que o problema maior não está no consumidor. Está na rentabilidade desses produtos para quem está oferecendo. E esse era um desafio quando eu estava fazendo esse workshop, que é verdade. Então, os produtos novos ainda tendem a ser muito mais lucrativos para a empresa, em muitos casos, do que os produtos usados. E aí entra a regulação. Como é que a regulação pode ajudar, seja para incorporar o custo ambiental nesses produtos novos que não estão sendo incorporados, ou para facilitar para que esses produtos usados de fato sejam ainda mais baratos e mais lucrativos para a empresa para que elas possam começar a oferecer cada vez mais. Porque a gente vê a quantidade, o desperdício que tem de produtos poucos usados e que são jogados fora é gigantesco. Então, mesmo no mercado, o mercado hoje que mais cresce usado é o mercado de roupas. Isso no mundo inteiro. Embora outros mercados estejam crescendo. Mas, mesmo assim, ainda é um mercado pequeno. Já tem bastante investimento. O mercado de imóveis já está começando a acontecer. Por exemplo, agora o IKEA lançou o seu marketplace, a sua plataforma só para imóveis usados e está fazendo dois testes, um em Madrid e um em Oslo, se eu não me engano. Então, isso deve crescer bastante. E grande parte desse crescimento está porque a queda na pegada ecológica, no impacto ambiental, quando você usa esse produto que ela tem um produto enorme, de novo, é enorme. Isso seria um grande benefício. Estou dando aqui um exemplo, mas são diversos, centenas de exemplos de iniciativas que podem ser utilizadas para reduzir a pegada ambiental. De maneira geral, a regra é, e aí acho que a gente comete um pouquinho de erro, a melhor maneira de reduzir o impacto ambiental não é consumir diferente, é consumir menos. Não é produzir diferente, é produzir menos. Então, tudo que tem menos acaba reduzindo porque recursos levam a mais consumo, mais consumo leva a maior impacto. Então, tudo que demanda mais recursos vai levar a um impacto ambiental certeiro. então, como é que a gente reduz isso? Seja redução de embalagem, então agora já tem leis, mais uma vez dando exemplo, a lei da Europa exatamente especificando o quanto de embalagem pode ter e o quanto que as empresas terão que pagar pela reciclagem que os municípios fazem. Então, vai ser de responsabilidade das empresas, isso está acontecendo cada vez mais, já acontece em municípios, mas estão tentando fazer leis gerais sobre isso. transferir para o vendedor a responsabilidade do pós-consumo. Então, se eu como distribuidor ou como vendedor sei que eu vou ter que pagar uma taxa cada vez maior de reciclagem, eu vou ter um incentivo maior em ter cada vez menos material para ser reciclado. Ou vou ter materiais que são mais fáceis de ser reciclados do que outros, como por exemplo, é muito melhor ter o alumínio do que ter o plástico. Eu sei que tem um valor de mercado maior, é mais fácil de reciclar, etc e tal. Então, são diversas iniciativas que aí podem aliar governo e empresas nessa busca pelos produtos mais sustentáveis. Isso é muito interessante. Agora, talvez tenha algum ouvinte que está pensando, eu estou no canal do Livres, os liberais estão falando aí de intervenção o tempo todo, estão falando de imposto, de aumentar o custo, será que eu estou no canal certo? de que forma essas questões de internalização do custo ambiental se relacionam com a liberdade do consumidor? Eu acho que a primeira coisa quando a gente fala da liberdade do consumidor, a gente fala da liberdade de escolha e aí o exemplo da barreira da informação é fundamental, você sabe a informação do que eu estou escolhendo. a vasta maioria dos consumidores e nós dois incluídos nesse grupo não sabemos o impacto ambiental do que nós estamos comprando e por exemplo. Porque é difícil mesmo, não é simples, a gente tem que fazer uma análise do ciclo de vida do produto, é uma técnica super sofisticada, demanda muitos dados, agora existe, na verdade, todo o setor de atividade de consultoria e de programas de mestrado, de doutorado só fazendo isso, que é a avaliação do ciclo de vida do produto para fazer a mensuração da pegada ecológica de cada produto de cada atividade. Então ter essa informação nos dá mais liberdade, isso é importante a gente ter. Agora, é preciso, a gente também tem a regulação para que as empresas investam também mais nesse tipo de informação, na obtenção desse tipo de informação. Então eu não acho que é menos liberdade, eu acho que é mais liberdade. O segundo aspecto é quando a gente fala sobre o negócio do custo. Olha, o custo de não prestar atenção no impacto ambiental, no impacto climático, ele é gigantesco e ele já está aparecendo. E cada vez está ficando mais claro de que o pior custo de todos será não fazer nada. E começam as estimativas, não sou economista, mas começam as estimativas de maneira bem clara e que é não econômico a gente se comportar da maneira não sustentável que nós estamos nos comportando. Então não é uma visão aqui também só moralista da situação, uma visão econômica. Se nós continuarmos nesse nível insustentável de consumo, e insustentável seja o padrão de consumo que a gente tem agora, a gente não conseguirá ter mais no futuro próximo por causa da escassez de recursos, escassez de recursos sejam eles vindo... A gente pensa na escassez de recursos é só do que a gente extrai da natureza, mas o que a gente coloca na natureza também tem escassez. Então existe um limite do quanto de lixo que eu posso colocar. Não é à toa que muitos países mandam o seu lixo para outros lugares porque eles não conseguem mais sustentar o seu lixo. Não é à toa que quando a China disse eu não aceito mais lixo aqui na China, que passou a lei, foi um pandemônio todo no mercado de desperdícios porque tiveram que realocar para outros países que ainda aceitavam. Mas cada vez mais os países dizendo não, nós temos que administrar isso. E qual a melhor maneira de administrar? É ter novos tipos de lixo? Não, é ter menos. A mesma coisa também não é só o lixo não é só o que a gente joga na terra mas o que a gente joga na atmosfera. E esse é o grande desafio que a gente tem. Então todos os recursos que a gente está jogando na atmosfera que são resultantes diretos ou indiretos do nosso consumo e que a gente tem que reduzir porque a atmosfera não está mais conseguindo sustentar isso aí e o oceano não está mais conseguindo capturar a quantidade de gás carbônico que capturaria normalmente. E aí a gente está entrando nesse ciclo. Eles falam dos tipping points etc. A gente pode entrar nessa discussão num outro momento. Mas é claro que há um impacto que a hora que fizermos que a internalização dos custos ambientais ela é mais benéfica economicamente num futuro próximo eu não estou falando aqui para 100 anos do que deixar como está porque o custo que está vindo que já está acontecendo ele é enorme. Ou seja não existe liberdade sem responsabilidade sem a necessidade de arcar com os custos das escolhas que a gente faz. E aí eu queria a gente já está se aproximando do fim da conversa mas eu queria não deixar de tocar num ponto que eu acho muito importante que é a questão de ampliar nesse processo de ampliação da consciência do consumidor a respeito do custo ambiental das decisões de consumo dele tem um lado que é quando as empresas às vezes tentam fazer publicidade das suas boas práticas ambientais muitas vezes isso acaba sendo um tiro no pé quando é interpretado como chamado greenwashing ou seja a empresa estão querendo pagar de boazinhas por outro lado também tem um grande desafio que é a credibilidade de como essa contabilidade é feita ou seja como que as pessoas podem acreditar no digamos assim nessa auditoria da pegada de carbono qual é a sua visão sobre esses pontos olha eu acho a questão do greenwashing é uma questão muito séria e mais uma vez fala da importância da regulação por exemplo na Europa passou uma regulação sobre as mensagens sustentáveis que estão nos produtos o que que pode o que que não pode colocar e foi em parte para tentar minimizar se não eliminar completamente mas vai minimizar significativamente as práticas de greenwashing que ocorrem não há a menor dúvida disso então acho que regulação também aí é importante o que que pode ser dito o que que não pode ser dito e como pode ser dito e dá pra ser feito da mesma forma que já foi feito com os rótulos nutricionais tem já há 10 anos desenvolvimento mais uma vez a Europa está sendo pioneira nisso mas ainda não bateu o martelo desenvolvimento de rótulos sustentáveis por exemplo da mesma forma que a gente tem a quantidade de caloria disponível no produto a gente poderia ter a qualidade de emissão de gás de efeito estufa e que aos poucos nós iríamos aprendendo como fazer isso há desafios não tenho a menor dúvida há críticas há desafios entre os países às vezes essas essas políticas podem ser vistas mais como políticas protecionistas do que necessariamente políticas de políticas ambientais as coisas acabam se misturando então não tem dúvida que há diversos desafios mas acho que a regulação nesse ponto ela é importante mas o segundo aspecto também é é isso que está acontecendo aqui entre a gente é a discussão e a educação então eu há 20 anos há mais de 20 anos eu leciono em programas de MBA de mestrado de doutorado e há dois anos há três anos atrás foi a primeira vez que eu ofereci uma disciplina na área de sustentabilidade e marketing então porque essas disciplinas agora que estão começando a aparecer então porque na verdade de fato nossos alunos também não foram treinados para isso e os nossos alunos que faziam MBA são hoje os gerentes os CEOs enfim que trabalham nas empresas mas que nunca tiveram essa formação essa expertise então acho que agora que nós estamos nesse processo é uma pena que nós não começamos antes e aí não é não é culpa de A ou B é de todo de todo o sistema se nós tivéssemos começado isso na década de 90 talvez nós não não passássemos pelo que a gente está passando e vai possivelmente passar mas é é o antes tarde do que nunca temos que começar esse processo estamos começando há desenvolvimento há bastante coisa acontecendo é a impressão que eu tenho e tendo morado também diversos anos no Brasil e nos Estados Unidos agora comparando aqui com a Europa é acho que a Europa é a que está mais avançada nesse debate é tanto do ponto de vista das empresas como da regulação de consumidores é mesmo comparado aos Estados Unidos é onde há muita polarização muita disputa que acaba desviando a atenção para o que mais importa na verdade mas mas é a gente começar esse debate a gente avançar nesse debate cada vez mais acho que o Brasil avançou bastante nos últimos 2, 3 anos muito mais do que tem avançado nos últimos 10 então a gente viu esse debate crescer bastante e as empresas querendo participar um desafio que tem também é que a gente até na parte da organização da empresa então você tem a pessoa responsável pela sustentabilidade mas é claro que isso precisa permear toda a organização então tem que vir do CEO até o diretor de marketing diretor de finanças e não ficar também só atrelado ao grupo de sustentabilidade que está ali tentando fazer muita coisa mas que na verdade às vezes não tem todo o poder que gostaria de ter para fazer essas mudanças e os outros grupos não tem tanto conhecimento sobre a causa isso a gente percebe também às vezes quando conversa com as empresas e conversa com diversos funcionários mais seniors dessas empresas é que há de fato uma discrepância entre aqueles que estão mais afinados com a sustentabilidade e outros que ainda estão fazendo estão correndo um pouco atrás desse fenômeno mas estamos avançando é avançar rápido é continuar essa discussão então acho muito bom estar tendo essa conversa mano e obrigado pela disponibilidade porque é um processo de aprendizado até mesmo nos periódicos na academia agora que a gente está vendo se pega por exemplo os principais periódicos de marketing talvez 5, 10, 15% dos artigos estejam diretamente relacionados a impacto ambiental mas também há 10 anos atrás era um ou dois artigos em 200% isso já está crescendo está crescendo rápido cada vez mais os debates ontem aliás teve um debate interessante aqui em Londres sobre isso na área de marketing e nós vamos avançando cada vez mais disso aí eu acho que é muito interessante eu acho que também encorajo aí alunos e professores queiram engajar nesse processo porque tem muita coisa para a gente aprender eu acho que isso aí também é bem é bem legal e o desafio é é claramente é difícil mas super estimulante um debate essencial para o nosso futuro para finalizar o Brasil pode ver esse processo todo na tua avaliação como uma oportunidade econômica também ah eu não tenho a menor dúvida disso eu não tenho a menor dúvida o Brasil para variar o Brasil tem sorte também então nós temos algumas vantagens competitivas gigantescas na área da economia verde da energia ao consumo e e a gente pode contribuir significativamente então nós temos a questão toda da energia a água a Amazônia o Pantanal o Cerrado diversos outros todos os nossos biomas e todas as nossas particularidades de um país grande e diretamente vinculado ao meio ambiente então nós podemos de fato contribuir significativamente ano que vem teremos a COP em Belém a COP 30 será em Belém que acho que será também espero também seja um divisor de água depois de dois anos em países estavam mais atrelados até a questão do petróleo que tornou está tornando o processo um pouco mais desafiador mas vai ser muito interessante ver o que vai acontecer na COP 30 pelo Brasil por ter esses dois elementos até levar a ser levado em consideração a questão ambiental e a questão econômica e a questão social como é que a gente concilia também é o desenvolvimento ambiental atrelado ao desenvolvimento social que é possível o que é o desenvolvimento sustentável é possível essas duas coisas caminhar em conjunto não é um desafio trivial mas é possível eu acho que o Brasil tem muita muita coisa não só a aprender mas também a ensinar Eduardo Andrade muito obrigado por essa conversa aqui no Livres Entrevista eu que agradeço se você também acha essencial a gente avançar com essas discussões e construir um liberalismo verde não esqueça de compartilhar esse conteúdo com os seus amigos de se inscrever no canal ou nas nossas plataformas de podcast para continuar recebendo os episódios e se tornar um associado do Livres lá em eusolivres.org muito obrigado e até a próxima eusolivres.org eusolivres.org